Site Buera 24 Horas em entrevista exclusiva com o prefeito de Buerarema, Vinícius Ibram, nesta manhã de segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2017. Senhor prefeito, nesta semana estamos iniciando um documentário especial relacionado à Prefeitura de Buerarema e seu governo. Começamos pedindo que faça um breve resumo sobre os seguintes temas e tópicos abordados. Professores. Bom dia, caros leitores do site Buera 24 Horas. Desejo a vocês uma semana abençoada e que Deus continue iluminando a vocês e seus familiares. Bom, com relação aos professores, a notícia está aí na rua, né, para todos os moradores. Conseguimos fechar as folhas de pagamento referentes aos salários atrasados dos professores e dos profissionais de educação relativos ao ano 2016 e após uma análise minuciosa, após uma varredura bem minuciosa, bem apurada, tiramos algumas irregularidades que continuam na folha e deu para se pagar quatro meses de salário atrasado desses funcionários públicos. Montaria organizada. Já temos uma reunião amanhã marcada com a COBE, a MOB, para a gente sentar com eles e verificar o que é que pode ser feito. Lembrando que todos terão que ter a compreensão de que Buerarema passa por um momento de crise, né, não só Buerarema, mas no Brasil. E que esse ano nós vamos ter uma festa modesta, mas não deixar de mim ter a festa, ok? Como o senhor recebeu o município a partir do momento de sua posse? Bom, todos sabem que pegamos uma cidade suja, mal iluminada, com o patrimônio público deteriorado, entendeu? Inclusive pegamos o município sem o computador, o chamado servidor que continha todas as informações dos funcionários, mas aí descobrimos com quem estava e aí entramos em contato e demos a opção. Precisamos ir à polícia, vocês devolvem voluntariamente. E após alguns dias o computador foi devolvido, nós temos lá, já divulgamos também a situação dos ônibus escolares. Todos os ônibus escolares no município possuem duas baterias. E todos os ônibus da educação não tinham nenhuma bateria. Os pneus carecas que supostamente, não vamos acusar ninguém, mas supostamente foram trocados porque havia pneus novos, né? Então assim, a prefeitura com mau cheiro, mal iluminada, equipamentos ultrapassados. E a gente vai lutando aí para organizar gradativamente, porque o município não tem recurso financeiro para chegar agora e organizar tudo de vez. Então assim, como eu tenho dito, vou reforçar aqui, é um ano de muita compreensão, é um ano de muita dificuldade e que a gente vai precisar do povo do nosso lado, compreendendo que as ações que nós vamos tomar são as ações necessárias para reconstruir a nossa cidade. O site Buera 24 Horas agradece seus esclarecimentos e em nome de todos os leitores de Buera Rime e da região Sul Cacaueira, agradece. Deixe o espaço aberto para suas congratulações finais. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço ao site Buera 24 Horas por estar nos dando esse apoio no início da gestão. Quero dizer a todos vocês que nossa gestão está aberta, nosso gabinete está aberto, a prefeitura que é a Casa do Povo está aberta, para que vocês possam vir, possam nos sugerir o que é que vocês pensam para a nossa cidade, o que é que vocês pensam para a nossa educação, para a nossa saúde, para a nossa social, para a nossa zona rural. Enfim, preciso da ajuda e da compreensão para todos vocês e só tenho a agradecer toda essa compreensão que tenho tido nesse momento. Um abraço e Deus abençoe a todos vocês.